Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui hoje pessoal, nesse domingão, nesse domingão dia 6 de março de 2022 às 13h59, seria 1h59, o vídeo de hoje pessoal vai ser para mostrar para vocês aqui algumas flores das minhas arábico aqui com formato diferenciado aqui para vocês estarem conhecendo tipo um formato estrela e aquele formato comum que a gente está acostumado e também para mostrar para vocês aqui as estacas polinizadas, como eu estou mostrando aqui já logo de início algumas vingaram e depois eu vou mostrando direitinho para vocês aqui elas ainda não estão 100% no padrão top para a gente já estar negociando algumas eu já negociei, que nem essa daqui mesmo, já está negociada, um cliente já pediu ela que está polinizada a L25 aqui pessoal, da caixinha 12 aí o cliente pediu essa daqui, que está polinizada com a L25 e a que está polinizada com a TS-222, só que essa porém, essa não pegou pessoal essa não pegou e a da caixinha número 12, ok? vamos dar mais uma olhada aqui, já vai vendo aí os aperitivos que eu coloquei aqui para vocês estarem vendo aí pessoal depois eu passo mostrando aqui, já vou filmar logo o foco do vídeo hoje pessoal caso se o celular desligar antes do tempo, pelo menos eu já filmei o que era o foco do vídeo veja aqui essas belezuras dessas arábicas, pessoal, veja aí os formatos veja aqui, essa daqui é o tamanhinho dela pessoal, veja ali da floração tipo estrela veja aqui a formação dessa outra aqui, dessa outra arábica aqui pessoal essa já é bem mais diferente, porque essa daqui ela dá muitos botões, ó né, bem top, né, e veja aqui a floração dessa outra aqui pessoal que acabou de abrir hoje, ó, veja aí os formatos e as colorações pessoal olha lá, veja lá, não são assim, a coloração é meio que parecida uma com a outra mas a formação de botões é meio diferenciada, ó veja essa daqui já é uma flor mais das pétalas mais compridas, mais alongadas as pétalas, e essa aqui já é da pétala mais curtinha, né essa daqui também a flor já é um pouco maior vamos colocá-la junto ali para nós estarmos comparando, pessoal, essa daqui veja aí pessoal, tá vendo, ó ó, essa daqui, desse caldeca grandão a flor é mais, é, a pétala é mais alongada, ó e essa aqui a pétala já é mais, é estreita e mais junta né, mais redondinha, né vamos dar uma comparada com essa daqui também, pessoal veja ali, ó tá vendo a diferença e veja aqui, essa aqui bem pequenininha, pessoal veja essa daqui bem pequena mesmo, tipo uma estrela, veja bem top aí estou pretendendo fazer um cruzamento entre essas plantas aqui, pessoal para estar tirando essa genética, veja aqui veja como que é o caldeca dessa daqui bem engalhado, né, dessa estrela veja, é uma pena que ela dá pouquinha flor, né e veja esse outro caldeca aqui topíssimo também, pessoal que eu vou estar trabalhando ele mais para frente fazendo podas aqui em cima ele também é muito bom para floração, né e aqui a minha araco grandona aqui, a pré-histórica na verdade são todas pré-histórica, pessoal essa daqui é pré-histórica essa também é, veja aqui formação de raiz aqui essa também é, só que porém essa é uma das maiores eu plantei ela no vaso maior, né essa daqui foi feita, como eu falei para vocês no outro vídeo eu adquiri ela de uma outra pessoa, né aí eu não sei o que aconteceu que ele acabou usando o caldex arábico para enxertar essa arábica em cima aqui eu não entendi o porquê, ok agora já logo de início quer dizer, como sempre eu mostro para vocês as belezuras, pessoal, aqui do meu zidê aqui do meu garden veja essa outra aqui essa daqui é aquela uma, pessoal que eu falei para vocês que é a minha como se diz, a minha a minha da lila azul caneta, pessoal só que porém, a cada hora ela vai abrindo diferente cada hora ela vai abrindo mais diferente uma hora da outra, ó cada vez que ela vai abrindo a flor ela vai abrindo bem mais diferente veja aí, fiz uma esponotização aqui não sei se vai pegar veja aí, ó essa aqui já caiu a flor, né veja, já caiu então, cada vez que ela vai abrindo ela vai abrindo diferenciada, ó, pessoal já estou querendo até mudar o nome dela para outro nome veja aí, topíssima e agora vamos ver aqui, pessoal algumas belezuras aqui que saiu aqui dos meus cruzamentos que eu fiz há um ano e meio atrás, pessoal que eu tirei o pole de três flores, pessoal pole de três flores passei em uma flor só daí depois deu a vagem a semente, eu fui e plantei agora depois de um ano e meio, pessoal surgiu a flor daqueles cruzamentos, pessoal saiu umas flores topíssimas veja aí só que, porém, não saiu muito não saiu misturadas as colorações, ó mas, quem sabe que nem agora é a primeira floração quem sabe esses próximos botões aqui ou as próximas florações ela vai me dar alguma surpresa mas já logo de início, ó você já pode ver que a coloração foi uma cor bem diferente pessoal, que saiu ela saiu um estilo da lila mas bem diferente é tipo estrela, né essa outra também aqui, eu vejo aqui ela saiu tipo estrela tipo uma da lila mais vermelhada topíssima e agora aqui, pessoal vamos ver a minha belezura que acabou de abrir, pessoal que é a filha da tigre porém a filha da tigre essa daqui é bem top essa coloração e ela é de 3 para 4 camadas veja aí o tamanho esse botão caiu resolvi deixar aqui caiu, né agora aqui essa outra belezura aqui que é a minha uva clara topíssima essa aqui eu nunca mostrei para vocês a uva clara então, isso aqui são alguns dos meus ID, pessoal essa é a uva clara aquela ali é a minha azul caneta que já modificou a floração e essas aqui algumas mudas algumas plantas de teste que eu fiz aquele cruzamento cruzamento de 3 tipo, tirei 3 pole que eu falei 3 pole de 3 plantas de 3 flores diferentes e passei em uma flor só só que porém ela deu origem a própria mãe mesmo, pessoal que a mãe dela era nesse estilo aqui mesmo a floração tipo estrela e agora aqui vamos ver mais algum dos meus ID aqui veja aí a crocança de botões essa aqui, pessoal é a minha salmão essa aqui é a minha salmão visorinha estranha aqui, né pessoal essa aqui é a minha salmão veja aqui, enxerto matriz veja aqui a carga de botões como que ela é boa de dar botões muito top e ela tem um leve perfume essa minha salmão esses enxertos, pessoal daqui hoje não vou ter nenhum enxerto dessa venda, pessoal a única coisa que possa ser que eu vou ter a venda vai ser só as estacas ali com a polinização ok esses enxertos aqui eu só estou mostrando para vocês que são meus enxertos matriz que em breve está aí fazendo mais enxerto, pessoal porque eu tinha bastante deles enxerto mas já acabaram todos ok veja aí a flor como é que é top a flor dessa minha salmão perfumada também muito top veja aí a perfeição e a carga de flores que ela dá, pessoal quanto mais a gente poda quanto mais a gente tira material mais ela vem em floração topíssima veja aqui aqui eu cortei veja aqui o tanto de botões que saiu onde eu cortei ali também veja essa outra aqui também bem top enxerto matriz e agora aqui uma outra belezura que está dando trabalho para abrir, pessoal essa daqui é a minha é a minha sangue negro pessoal essa aqui é a minha sangue negro só que porém ela ainda não abriu certinho veja aqui vendo aí a coloração ela é tipo sangue negro não sei se é por causa desse cavalo ela não está mandando muita ceiva para cima então ela não conseguiu abrir direito daí essa daqui é a minha sangue negro, pessoal ela ainda vai mudar a tonelidade de cor dela veja aí sangue negro não tem nada a ver com a com a L25 com a LM5 e nem com a TS222 pessoal essa daqui essa aqui é uma outra planta que eu tenho aqui né que eu estou aumentando ela ainda ó vou mais para frente vou cortar todos esses galhos aqui ó e passar para uma outra planta para ver se ela vem é uma floração topíssima porque aqui ela não está gostando porque a sarábica aqui há um tempo atrás ela deu problema problema aqui na raiz então acho que ela não conseguiu mandar muita ceiva para cima aqui para sustentar esses enxertos ó veja como é que os enxertos estão fracos né esse aqui mesmo de garfagem aqui já está bem estranho eu vou tirar todos eles daqui e passar para um outro cavalo né esse aqui são cores são cores top que tem aqui enxertado aqui ó por exemplo essa daqui né muito topíssima né em breve se ela conseguir abrir mais top depois eu mostro para vocês aqui agora vamos ver aqui pessoal é vamos ver aqui as estacas agora polisadas veja aí essa daqui é a estaca da caixinha número 1 polisada com a escorpion veja aí como é que está não sei se vai vingar todas essas vagens aqui pessoal está vendo está meio que estranho fraquinho mas vamos ver caixinha número 11 fiz a limpeza de folha pessoal essa daqui não pegou fiz a limpeza de folha em tudo porque eu já eu já penso lá na frente pessoal então eu faço a limpeza para mim trabalhar os galhos para os galhos engrossar mais para mim poder no futuro fazer enxerto porque esse caso é eu não querer fazer mais polinização aqui na hora que dá flor né eu posso estar cortando aqui colocando enxerto pessoal eu vou jogando de um lado jogando de outro né né rosa de zeta você nunca se perde se não dá certo de um jeito você faz de outro jeito que nem aqui eu fiz a polinização algumas delas não deu certo né então eu vou esperar florir de novo qualquer coisa que nessa aqui mesmo já está florindo de novo essa não deu certo aquela ali também foi a polinização do escorpio da escorpio não deu certo essa daqui também foi a polinização eu acho que do escorpio também da escorpio não deu certo agora eu vou deixá-la aqui para mim ver a hora que a florir eu passo mais uma vez o pole aqui se não dá certo eu meto a faca aqui faço enxerto ok essa aqui é da caixinha número 11 essa daqui é da caixinha número 11 veja aqui formação já de raiz aqui já vindo essa aqui também é da escorpio ela é da floração dobrada aqui da floração dobrada essa já vingou a vagem pessoal veja aí da escorpio e a floração dela é dobrada né fiz uma polinização aqui com o pole da escorpio aí essa já está pega praticamente já está pega a vagem ok veja aí a vagem aí esse vasinho aqui pessoal que nem eu falei para vocês eu estava falando um negócio de 50 reais pessoal cada vasinho desse por causa da vagem mas se alguém tiver interesse eu vou estar deixando por 40 reais ok pessoal e praticamente é que nem eu falei vocês vão estar levando a planta a estaca vai estar saindo de graça porque praticamente vocês vão estar pagando só um pouco da semente porque esse caso dê uma 70 semente 50 semente 40 semente porque eu não sei não tenho ideia do tamanho que a vagem vai ser de quanta semente vai dar mas mais ou menos eu estou fazendo um calço aí que esse caso se ela der uma 50 você vai estar pagando 40 reais mas porém vai estar levando a planta de brinde e ainda vai levar algumas sementes de brinde ok ali foi enxertada escorpio essa aqui é da caixinha número 11 vamos ver essa outra aqui da caixinha número 11 essa aqui também pegou é enxertada não pessoal acho que eu falei errada foi polinizada ok aí essa daqui também foi polinizada com a escorpio também mas só que essa vagem não está tão legal essa vagem aqui não está tão legal mas eu acho que ela vai vingar ok então esses vasinhos aqui foram os 5 vasinhos da caixinha número 11 aí eu vendo de 1 em 1 ok pessoal agora vamos para a caixinha número 12 veja essa daqui ó bem top também aqui eu passei o polio da LM5 ó veja aí essa flor aqui eu passei o polio há poucos dias esses aqui vamos torcer para eles pegarem né essa aqui quem pegar essa aqui vai levar duas plantas de brinde que é duas estacas que está aqui né agora esse outro aqui também foi polinizada a LM5 essa não pegou né topíssima não pegou essa outra aqui também da caixinha número 12 foi polinizada aqui com LM5 não pegou também vou deixar aqui se caso ela botou ou se caso eu tiver um tempinho eu já vou fazendo enxerto ok e agora aqui está a estaca que o cliente já pediu né essa daqui já vingou praticamente duas vagas aqui agora não sei que tamanho que ela vai crescer né da caixinha número 12 foi polinizada a L25 aqui pessoal as outras são a LM5 essa aqui é a L L25 ok o cliente já pediu essas que já está pronta praticamente aí ele também pediu essa TS222 que não pegou a polinização aqui ok aí agora vamos para a caixinha agora é a caixinha número 13 veja aí topíssima também não pegou mas está vindo mais flores aqui eu vou ver se eu consigo polinizar mais para frente né tudo é tempo pessoal tudo é tempo se eu tiver um tempo eu polinizo se eu não tiver eu faço enxerto se eu não tiver tempo para fazer enxerto elas vão ficando ok por aí é essa aqui é a 13 também da caixinha número 13 essa também não pegou já fiz a limpeza de folha embaixo né esse outro aqui também não pegou da caixinha número 13 ó mas porém logo logo eles vêm botões qualquer coisa também eu já faço enxerto que nem eu falei vou fazendo enxerto de outras cores topíssimo e vou jogando para um lado jogando para o outro pessoal porque rosa deserta é assim tem várias maneiras de você trabalhar elas né e de ganhar dinheiro né então se eu não ganho com as vagens com as flores polinizadas daí depois eu ganho com os enxertos né então a gente tem que jogar para os dois lados é aquelas ali não pegou essa aqui também eu fiz a polinização com a LM5 também não deu certo porém essa aqui é duas estacas veja aí essa de cá uma essa de cá outra e essa daqui já está vindo botõezinhos não sei se essa daqui vai ser uma coloração clara ó tá vendo os botõezinhos claro né então são duas estacas nessa aqui da caixinha número 13 agora vamos para o último vazinho aqui é da caixinha número 13 e olha a data que eu fiz a polinização aqui pessoal foi dia 8 do 2 de 2022 veja aí essa aqui já está dando para ver aqui que ela segurou segurou aqui ó veja ali já vindo ali a vagemzinha essa foi polinizada com a L25 fechou pessoal só que for essa daqui que eu ainda preciso completar aqui de substrato essa não foi replantada certinho ó essas outras já está bem replantada nessas aqui essa daqui não foi essa também não foi né da caixinha número 13 mas pretendo fazer uma polinização e lembrando pessoal o pedido de vocês que já fizeram pessoal talvez eu vou atrasar um pouco para mandar porque eu estou sem o substrato que eu costumo mandar de brinde para vocês pessoal então praticamente eu vou estar buscando no local o substrato amanhã então como eu vou estar buscando substrato amanhã no local que está o substrato então não vai ter como eu ir para a cidade e já levar as plantas de vocês então eu vou começar enviá-las na partida da terça-feira ok que eu vou ter que buscar mais plantas amanhã né tipo as girafinhas né para vocês aí quem tiver interesse que eu tenho algumas ainda ali aqui da girafinha também quem tiver interesse sai a se eu não estiver enganado a girafinha está saindo não sei se é 15 reais ou é 16 reais eu preciso estar vendo direitinho então aqui vamos aqui para a caixinha número 10 ó essa daqui eu passei várias polinização passei várias poli aqui da L25 só que porém pelo jeito que eu estou vendo aqui eu acho que só vai pegar uma vagem aqui ó vamos torcer para pegar ok essa aqui já está bem trocuda agora vamos ver aqui a outra aqui da caixinha número 10 ó passei várias polinização aqui veja aqui aqui já está formando um par de vagem aqui essas outras aqui eu creio que não vai vingar que até agora elas não saíram vagem né mas pelo menos uma já está garantida aqui ó veja aqui da caixinha número 10 agora esse outro topíssimo aqui esse aqui está com a vagem maior veja aí floração como que é de sapolização aqui acabou de cair uma aqui está vindo outro botão aqui abrindo aqui já tem uma vagem aqui que eu não sei se ela vai vingar porque tem uma partezinha escura ali né e aqui já tem outro um par já de chifre de eu falo chifre um par de um par de vagem aqui já pronto aqui pessoal só que esse aqui eu não sei se não sei se esse par de vagem aqui é da polinização minha ou se já ele se autoponilizou sozinho aqui mas está aqui ok agora esse aqui eu garanto para vocês que esse aqui foi da minha polinização da L M5 fechou caixinha número 10 esse aqui não pegou o gai está top aqui para mim está fazendo enxerto mais para frente ou deixando a florir para mim está fazendo de novo a polinização esse aqui eu fiz a polinização da L M5 não deu certo esse outro aqui também pessoal topíssimo aqui fiz isso aqui com a L M5 polinização aqui estou vendo que já tem algumas aqui querendo vingar mas vamos torcer para estar vingando pelo menos algumas aqui deu para vocês estarem vendo que vingou espero ter agradado a todos com esse conteúdo topíssimo e vamos encerrar o vídeo como sempre eu falo deixa uns mil likes uns mil comentários nesse vídeo e espero ter agradado a todos com o conteúdo não foi aquele conteúdo topíssimo mas está valendo porque todo dia eu vou ter conteúdo para vocês algum dia eu vou pular mas sempre eu vou ter alguns conteúdos para vocês topíssimo beijo aí e vamos encerrar o vídeo aqui pessoal beijo beijos abraço abraços fique com Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo